Eu, 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 VASCO! Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo, graças a Deus. Hoje trazemos notícias e informações que vão calar de vez a boca da imprensa ou até daqueles torcedores vascaínos que ainda desconfiam do time do Vasco. Vamos trazer números, números aqui que comprovam que o time do Vasco é sim um bom time, está fazendo sim um início de campeonato muito bom embora que com dois jogos apenas nós vamos comparar com outros clubes. Então acompanhe o vídeo aí até o final que você vai ficar sabendo se o Vasco tem chance de chegar longe no campeonato brasileiro ou realmente vai brigar na zona do rebaixamento como esse senhor aí. O time do Vasco é muito ruim mesmo, vai brigar para não cair. E no entanto é isso, seis pontos, é um negócio inacreditável. O Vasco tem... Vice-líder? Pois é, inacreditável, que mostra o nível do negócio. Um jogo a menos. Não dá, né? Esse cano faz gol. Eu não sei como é que deixaram ir para o Vasco. O Vasco não tem condição para nada, não tem nem para nada. O cara fez 42 gols no ano passado, poderia estar no time melhor, né? E pegou três vezes na bola, fez dois gols, é um cara oportunista. Flávio Prado Júnior, eu queria mandar um recado para você. Eu tenho certeza que você conhece a história do Vasco, conhece a história grandiosa do nosso clube. Eu tenho certeza absoluta disso. Você está tratando o Vasco como se fosse um clube pequeno, como se fosse um nada. E o Vasco está longe disso. A torcida do Vasco te massacrou nas redes sociais, depois desse vídeo horroroso, esse vídeo desrespeituoso com a torcida e com a instituição Vasco da Gama. A gente está aqui, eu estou representando inúmeros, inúmeros e milhões de torcedores espalhados no Brasil. No Brasil inteiro. Não estou falando de clube da sua capital, do seu estado. Eu estou falando de um clube brasileiro. O Vasco é grandioso no Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil que você for, você vai ouvir falar o nome do Vasco. Você vai ver gente andando com a camisa do Vasco pela rua. Então, muito respeito aonde você fale o nome do Vasco. Você ter a sua opinião de que o Vasco não tem um time bom e de que pode ser que brigue pelas zonas do rebaixamento, sim, você pode falar isso, sim. Agora, você afirmar que o Vasco vai ser um dos rebaixados e que algum clube, por que deixaram, quer dizer, algum clube deixou, deu esse mole do Cano ter vindo para o Vasco. Porque o Vasco não merece o Cano. O Cano não deveria ter vindo para o Vasco. Foi isso que você disse, que o Cano deveria ter ido para outro clube, um clube melhor, um clube maior. Nós temos a terceira, com certeza a terceira, maior torcida do Brasil. Nós somos quatro vezes campeões brasileiros. Nós somos duas vezes campeão sul-americano. O primeiro clube brasileiro a levar o nome lá para fora do Brasil foi o Vasco. Em 1948, de forma invicta. Se você não sabe disso, como a Renata também não sabe, né, por estar falando um monte de merda e ter falado até o nome do jogador errado, que o Gabriel Peck, ela chamou de Guilherme Peck, isso mostra total despreparo e total desconhecimento do que você está falando. Se você não sabe como anda o elenco do Vasco, como anda o time do Vasco, você não fala. Eu tenho certeza que você não acompanha o Vasco. Para ter falado uma merda dessa, você não acompanha o Vasco. Eu tenho certeza disso. Você se baseou pelo que o Vasco fez no Campeonato Carioca, que foi com outro treinador. Você já sabia que trocou o treinador? Não é mais o Abel, agora é o Ramon? Talvez você nem saiba disso. Talvez nem saiba, porque só olha para o time de São Paulo. Então lava a sua boca antes de falar do Vasco, porque aqui é Vasco. Então muito respeito. Pensa duas vezes, três vezes, quatro vezes, antes de querer jogar o nome do Vasco lá no lixo. Antes de querer jogar o nome do Vasco na lama. Porque nós não vamos deixar. Nossa torcida é a torcida mais apaixonada e a torcida mais louca do Brasil. Você pode esquiçar do mundo. Você pode ter certeza disso. Que quantas vezes vocês tentarem jogar, não é só você não, a maioria da imprensa. E quantas vezes vocês tentarem jogar o nosso nome lá embaixo, mais forte a gente fica. E mais força a gente junta para jogar o nosso time lá em cima. Você pode ter certeza disso. Nós não dependemos de CBF, não dependemos de arbitragem, não dependemos de Rede Globo, para nada. Nós estamos nessa situação? Estamos. Estamos há 20 anos aí, praticamente, sem ganhar título. Ganhamos apenas uma Copa do Brasil e passamos por momentos sérios financeiros. Sim, se fosse outro clube, já tinha quebrado, já tinha falido. Só não faliu por causa da gente, a torcida. Então respeite a nossa torcida. Respeite. Na hora de chegar e ficar falando. Então eu fiz isso aqui, é mais para espregar na sua cara aqui. Que você acha que o Vasco não tem condições. O Vasco não tem elenco. O Vasco não tem time para estar brigando lá em cima. E o cano não deveria estar no Vasco. Então eu vou ler aqui para você. Você, torcedor vascaíno também, que fique desconfiado do elenco do Vasco. Não desconfie não. Apoie. Porque esse elenco vai lá em cima. Eles passaram por dificuldades financeiras. Ficaram quatro. Quatro. Estavam se caminhando para o quinto mês. Quatro meses de salários atrasados. E mesmo assim, os caras muito homens, os caras corretos, aceitaram o acordo. Ficaram calados, mesmo com todos os salários atrasados. Mesmo com todos os problemas financeiros e técnicos que o Vasco tinha no início do ano. Parabéns a todos do elenco. Parabéns a toda a diretoria que vem trabalhando, mesmo de forma difícil, mas conseguindo colocar as coisas em dia. Então eu vou trazer aqui o Flávio Prado e Renata Fan. Vamos ver aí se vocês gostam dos números do Vasco. Até o momento. São só dois jogos, duas vitórias. Dois jogos, duas vitórias. O Vasco faz seis pontos. O Vasco tem a média. Eu vou trazer aqui para vocês entenderem por que o Vasco tem sim condições de chegar longe. O Vasco tem a média do elenco de 24 anos. Quer dizer, é uma média baixa, é um elenco jovem. Isso é ótimo. O elenco todo está mais do que provado que um elenco velho. Está mais provado aí o Cruzeiro, que é onde chegou o Cruzeiro com o elenco de 30 anos ali de média. Então o elenco jovem é sim muito importante para o clube. É uma mescla muito importante entre jovens e o pessoal mais veterano. Fez dois jogos, fez quatro gols e só sofreu um até o momento. Que foi aquele de pênalti, que é um pênalti até incontestado. Ele é contestado. Então vamos lá. Mas não importa, foi gol. Quatro gols feitos, um sofrido. Fez um gol, um de duas faltas. O Vasco fez um gol de falta. Dentro da área, preste atenção nesses números. Esses números são muito importantes. De nove chutes que o Vasco deu para o gol, de dentro da área, converteu três. De nove, fez três. Dentro da área. De fora da área fica um pouco pior. Foram oito chutes de fora da área e fez um. Agora vamos comparar com o Atlético Mineiro, que é o todo poderoso agora no momento. É o Bambambam, que eles não tem como falar dos clubes de São Paulo, que estão lá embaixo. Então eles falam de tudo para não falar dos clubes do Rio, tirando o Flamengo, que é o queridinho da imprensa. Então, comparando com o Atlético Mineiro, que já tem três jogos e tem um jogo a mais do que o Vasco. Dentro da área, o Vasco deu nove chutes e fez três. O Atlético Mineiro deu 24 e fez quatro. O Atlético Mineiro precisou de vinte e quatro chutes para converter quatro. O Vasco precisou de nove para converter três. Então aí você já vê a eficiência do ataque do Vasco. De fora da área, o Vasco deu oito e fez um. O Atlético Mineiro deu vinte e dois e fez um. Precisou de vinte e dois chutes para acertar um. O Vasco precisou de oito para acertar um. Então isso vem mostrando, apenas estamos começando, vem mostrando o que é o elenco do Vasco no momento. Vamos lá. Foram quatro gols com o pé direito, nenhum de cabeça e nenhum com a perna esquerda. Oito finalizações por jogo. O Vasco teve oito, em média, oito finalizações por jogo. E o Atlético Mineiro tem doze. Então o Atlético finaliza mais e faz menos gol. O Vasco precisa de menos chutes ao gol para fazer mais gol. Beleza? Então vamos aqui. Agora para os passos. O Vasco tem uma média de 4,5% de passes certos. Desculpa. Chutes certos. 4,5% de chutes certos. E 3,5% errado. É um número bem baixo. Só 3,5% vai para fora. 43% de posse de bola na média desses dois jogos. O Atlético Mineiro tem 51%. Então quer dizer, o Atlético Mineiro fica mais com a bola do que o Vasco. Passes no seu campo. Isso aí é contado quantos passes certos o time dá em seu campo de domínio. O Vasco tem 82% de acerto de passes dentro do seu campo. O Atlético Mineiro tem 87%. E isso aí leva a gente a ver o porquê que o Atlético Mineiro tem 51% de posse de bola. Ele fica mais com a bola, mas ele toca mais no seu campo de defesa. Você vai entender agora o porquê. No campo do adversário, o Vasco tem 73% de aproveitamento. 73% dos passes que o Vasco dá no ataque são certos. É um bom número, muito bom número. Quer dizer, erra pouco mesmo no ataque. Aí o Atlético Mineiro tem 69%. Então o Atlético Mineiro no ataque erra muito mais passes do que o Vasco. Você está vendo que os números até agora do Vasco estão melhores do que do Atlético Mineiro. O Vasco fez, na defesa, o Vasco fez 16 desarmes. Isso, 16 desarmes com jogo a menos. 16 desarmes, o Atlético Mineiro com 3 jogos fez 15. Não é média, é número exato. 16 desarmes do Vasco, 15 do Atlético Mineiro. Fez 14 interceptações, quer dizer, se adiantou ali o atacante a receber a bola. Fez 14 interceptações, o Atlético Mineiro 13, com um jogo a mais. E fez 30 cortes, 30 cortes em dois jogos. E o Atlético Mineiro 13. Então o Vasco com dois jogos tem os números muito melhores do que o Atlético com 13. nos números exatos e, na média, também os números são melhores. Então, aonde essa imprensa nojenta, essa imprensa suja, que nós não dependemos dela para nada, achou que o Vasco tem um time tão horroroso desse jeito? Aonde que a Renata Fan achou que o Vasco seria o penúltimo colocado do campeonato à frente apenas do Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense seria o último, o Vasco seria o penúltimo no rebaixamento. Aonde eles conseguiram achar esse time? Nem o time que estava jogando no Carioca poderia, sim, brigar pela zona do rebaixamento. Aquele time, do jeito que eles estavam jogando, iria brigar pela zona do rebaixamento. Mas não ficar em último e cravar vai ser rebaixado em penúltimo. Isso aí é quase que impossível de se cravar. E eles estão fazendo isso com o Vasco. Isso não se faz com ninguém. Já cravaram o Flamengo campeão e o Vasco rebaixado. E agora o Flávio Prado também fez isso. Galera, vou pedir duas coisas a vocês. A primeira, vai lá, dá uma visitinha lá no Instagram, principalmente no Twitter, onde ele é mais ativo. Dá uma visitinha lá no Flávio Prado e mostra para eles quem é a torcida do Vasco. E outra coisa, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí e se inscreve aí, porque você vai estar ajudando bastante o amigo aqui a continuar com esses vídeos. E ativa o sininho aí, que toda vez que a gente lançar um vídeo, tipo esse, você vai ficar sabendo. Valeu? Um abraço aí, porque Vascaíno tem voz. Respeito o Vasco!